Fala, povão! Muito bem! Vamos continuar aqui com o nosso Let's Play de Praerarus of Mana. Opa, esqueci de minimizar aqui a página da Steam. Eu jogo esse jogo aqui como software não Steam para poder ele mapear o controle para mim. Aí o controle de PS4 e PS5 não tem nenhum problema de identificação. Deixa eu colocar tudo aqui como prioridade. Sempre aquele mesmo método, né? E selecione novamente a janela do jogo. O mouse não vai querer sair da tela. Aí você desliga o mouse. E agora vamos continuar nosso save. Bem, pausa aqui. Nível 38. Ainda bem que nós terminamos o vídeo anterior, no nível próximo, né? Do 38. Eu fiz todo o farm necessário. Tem pontos ali para distribuir, mas o que importa é que eu estou com um item para passar a classe de todos os personagens. Então, vamos para a próxima classe e entrar na próxima dujo e passar ela logo. Muito bem! Vamos deixar a nossa protagonista por último, né? Primeiro a Ângela. E agora? Eu levei a Ângela eu levei a Ângela para uma classe branca, né? Não! Vamos levar a Ângela para a classe da escuridão, onde ela vai se tornar poderosíssima. Se bem que ela vai ficar meio equilibrada, né? Ela não vai ficar poderosíssima, mas ela fica boa ainda. Ela é gran agorera. Mas a gente pode usar... Ah! Essa classe negra aqui eu não passei da primeira vez que a gente jogou, hein? Eu não usei essa classe aqui. A gente usou aquela classe que ela fica com fio dental, vocês lembram, né? Vamos usar a arquimaga agora. Nós nunca jogamos de arquimaga e ela vai ter as magias elementais. Cara, as magias elementais são as melhores desse jogo, né? Porque todo inimigo possui uma fraqueza. Todo inimigo tem uma fraqueza elemental. E essa não parece ser uma roupa usada por uma maga da escuridão, né? Se for pelo apelo, todas as roupas da Ângela são desse jeito, né? Muito bem. Agora ela tem o combo de quatro ataques fracos e um forte. E... Liberou mais dois acessórios pra cada personagem. Completamos a lista de acessórios, né? E dá pra... E agora temos 400% de cristais. Se eu estiver enganado, eu acho que... Eu acho que peguei... Eu peguei dois... Eu peguei dois livros e itens de cada personagem. Não dá pra pegar qualquer classe agora. Iluminado ou punho mortal. Claro que nós vamos de punho mortal, né? Cara, o caminho... O caminho das trevas nesse jogo aqui é sempre o melhor, cara. O caminho das trevas nesse jogo aqui é sempre o melhor, né? Muito bem. É... Eu não... Eu não tô... Eu não tô escolhendo essas classes aqui aleatoriamente, tá, pessoal? Quando eu tava em off eu li cada uma das classes, então eu já tinha decidido antes de começar o vídeo. Apesar de que eu não tô me lembrando agora qual classe eu escolhi pra Charlotte. Pra Charlotte. Vamos ver aqui. Cara, se você escolher mudar de classe ou não mudar de classe, a fada vai embora do mesmo jeito, né? Estranho isso. Eu acho que foi essa aqui. Xamã, né? Deixa eu ver. Tá, eu acho que foi essa aqui. Eu lembro que era azul, não era cinza a roupa. Vamos lá. Vamos pra classe xamanista. Nossa, ela tá usando um colan atrás da cortina? É sério que o pessoal que fez esse jogo não conseguiu aguentar. Fizeram roupa apelativa até pra criança do... A criança, entre aspas, do grupo, cara. Finalmente... Finalmente conseguimos pular a classe, que era uma coisa que eu tava planejando pro vídeo anterior. E não deu pra fazer. Isso teria facilitado um pouquinho a... A luta de chefe anterior, né? Até porque eu estaria mais forte. Então vamos embora. Vamos sair daqui... É, eu acho que dá pra chamar o dragão daqui, né? Dá. Muito bem. Usando tamborim. Tamborim. Tamborim é o nome de um dos filhos do Piccolo Daimao. Quando ele ataca pela primeira vez lá no Dragon Ball clássico. Que o Piccolo era gigantesco. Ele tirava... Ele tirava os filhos do próprio corpo. Não tem pra... Pra dar as ordens pra eles. E eles eram fortes pra caramba. Onde é que tá aquele... Onde está aquele labirinto de tijolos? Cadê aquele cenário? Aqui é o que tem a viagem no tempo. Aqui também dá não. Não. Tem aquelas ruínas. É só aí onde tem as marcações com estrela, né? Aqui é onde a gente vai encontrar o lobo. Opa, tem um pra lá? Não, aquele lá não é missão. Também não é aqui. Não. Que estranho. Pra lá não vai ser. Tem uma dessas fases aqui. Cara, nem sei se dá pra entrar nessa agora. Acho que não, né? Acho que não dá pra entrar nessa ainda. Cadê as ruínas, cara? Era essa aqui? É essa aqui. Beleza. Vambora. Eu lembro que essa aqui acho que foi a primeira que eu passei da outra vez. Primeira ou segunda? Da primeira vez que eu joguei isso aqui eu não... Eu... Como fala? Eu não fazia ideia que dava pra pegar sementes de interrogação com as abelhas, né? Eu sabia que você encontrava duas sementes de interrogação em cada dungeon. Mas não inimigos dropando, né? O que você tem aí, campeão? Eu tô com tão pouco dinheiro assim, cara? Olha, tem item bom aqui. Ué, eu fiquei farmando com as abelhas, mas eu fiquei sem dinheiro no final. Caramba. Não dá pra comprar esse acessório. Ah, não. Nem dá pra comprar isso aqui. É. Não estamos em condição de comprar nada agora. Eu sei que quando a gente chegar... Quando a gente chegar do outro lado desse templo aqui, vai ter um cenário parecido com esse. E esse cenário é onde vai estar o cacto, né? O cacto vai estar atrás de uma pedreira. Você tem que olhar com cuidado aqui que ele pode estar por aqui também. Vamos dar uma olhadinha nas habilidades? Principalmente nas da Angela. Tá tudo learnado já? Não, não tem nada learnado aqui. Olha. Onde estão as magias apelonas dela? Ah, aqui. Opa, não tem o suficiente ainda. Tá faltando um pouco. Portal Infernal Plus. Tá bom. Opa. Ah, aqui que tava o Ciclone. Eu Tormenta Plus também. Só que eu preciso de 21 pontos. E você? Onde estão as magias da Charlotte, afinal de contas, hein? Essa aqui? Luz Curativa Plus. Ah, consegui. Ah, desbloqueei, então. Ih, mas tem um probleminha. Deixa eu ver se dá pra desbloquear alguma coisa pro Kevin. Não dá pra desbloquear aumento de força? DC por vitória. Temos que equipar aqui os acessórios. Nossa, olha o tanto, cara. É, eu vou pausar a gravação aqui pra gente equipar tudo que vai demorar um pouco. Um segundinho aí. Beleza. Aí é a configuração que eu criei. Pra cada um dos personagens. Pra falar a verdade, eu nem tenho muita habilidade, né? Muitas habilidades disponíveis. Então, agora sim. Vamos começar. Eu lembro que a gente tem umas idas e voltas nessa dungeon aqui. Mas não chega a ser nada complicado, não. A gente mexe nesses cristais pra mexer a altura da água, né? Os personagens não passam por onde tem água. Eles até entram na água, mas... Não sabem nadar. É uma pena, é uma pena. É. Abrimos o portão. Mas tem que tirar a água. Ainda bem que não precisamos... Não precisamos lutar, né? Já fiz muito isso em off. Uma semente dourada. Beleza. Podia ser interrogação, mas... Cara, pior que a semente de interrogação pode estar em qualquer lugar aqui. Pode ser baú ou aquela luzinha. Ih, tem esses cavaleiros aqui também. Olha, o jogo não deixa descer por fora. Muito bem. Beleza. Eu acho que esses bichos vão se transformar em outros, não. Ah, olha. Foi só falar. Tem mais algum inimigo? Ah, pelo menos o XP tá decente, né? E o dinheiro também. E então? Outra semente dourada. Obrigado. Recuperar. A gente seupa pra caramba, pula uma classe e continua perdendo vida que nem um cachorro, velho. Outra semente dourada? Não sei dizer se isso é bom ou se é sacanagem da máquina. Acho que a gente tem que vir por aqui primeiro para pegar o item lá em cima, né? Ou não? Ah, não. Aqui é só ponto de cristal. Bem, acho que agora nós temos um especial novo, não temos? Cadê? Ah, agora nós temos um especial nível 3 que provavelmente ele está no bola. Pera aí. Onde é que a gente vê o nível do especial? Tá aqui. A gente tem que ver pelo ícone, né? Tá, essa estrelinha roxa aqui. Deixa eu ver. Ó, tô apertando o botão errado. Tá, a estrelinha roxa tá no bola mesmo. Beleza. É, pra chegar em cima tem que passar por ali? Tá bom. Aqui embaixo não tem nada. Era só dar um pulo ali que você passava, mas... A regra do jogo diz que não, você não vai passar. Ahn... Eu vou precisar disso aí. Depois na volta a gente abaixa para ver o item que dá para pegar. Bem, é bom o seu personagem usar magia tão rápido. Mas o lado negativo é que quando você não quer lutar, eles vão desperdiçar magia toda hora, velho. E aí... Semente prateada. Foi só a reclamada dourada que a máquina falou. Ah, é. Você vai ganhar uma prateada agora. Hum, aqui? Aqui é só para pegar o item? Tá bom. Onde está o botão aqui para a gente descer? Será que daquele lado tem alguma coisa boa para pegar? Ah, tem um baú ali. Agora eu vi. Dois elixires? Ótimo. Aí sim. Aí vale a pena. Eu não tenho como seguir por aqui. Nem andar na beiradinha igual o Link faz? A Charlotte é menor. Deve ser do tamanho do Link, né? Muito bem. Nós descemos a água já? Espera um pouquinho aí. Será que dá para pular naquele lugar ali mesmo? Eu fui lá em cima, né? Ah, agora eu vi lá o caminho que deve ser a continuação. Hum, mas esse caminho que está no meio aí agora eu fico em dúvida. Não dá para passar. Ah, não. Não dá. Vamos lá. A gente vai vir por outro lado. Naquele lugar. A continuação era aqui. Beleza. Nossa, olha isso! Olha isso! Ih! Fiquei preso! Fiquei preso! Fiquei preso em cima da arpia. Ainda bem que foi gravado. A personagem realmente ficou entalada. Não dava para controlar ela. Muito bem. Mais uma para a lista do ainda bem que foi gravado. Ah, tá. Aqui já passamos. Caramba, o Charlotte ficou lá pulando em cima da arpia. Até a arpia sair de baixo. Aqui não tem nada. Eu não vou tentar porque vai que o jogo deixa eu pular, né? Tem que fazer toda a volta de novo. Eu nunca tinha reparado que quando os inimigos desse jogo vêem você... Toca um somzinho de alerta. Como se fosse um... Literalmente como se fosse um... Uma sirene. Uma sirene. Mas só que toca bem baixinho. É, meus companheiros já fizeram especial. E eu não vi. Ah, se eu não estiver enganado. O especial nível 3 da Angela. É uma metralhadora, né? Causa um dano muito alto. Ainda bem que... Ah, aqui o... Esse era o outro cacto. O segundo cacto vai estar na... Ele vai estar escondido atrás de uma pedreira. E o que a gente está procurando agora? Ah, tá. Cofres. Eu nunca tinha percebido que as fotos do cacto mudavam. Pior que elas mudam, né? Eu só me lembrava do cacto com peso. Fazendo exercícios. É o único que eu lembrava. Acho que é esse aqui que a gente tinha que pegar. Muito bem. Nossa, sério? O jogo que nós vamos ter que voltar tudo? Ah, não. Agora vai ter um... Esse caminho aqui agora vai ser atravessável, né? Deixa eu ver. Não. Ué. Ah, tá. Era só uma interação básica. Aqui vai ser para voltar, se eu não estiver enganado. E ali onde está aquele cavaleiro negro é só para a gente pegar item. Dá para vir aqui. Muito bem. Eu lembro que essa passagemzinha aqui deve ter sido uma das últimas coisas que eu descobri quando joguei da primeira vez. Eu realmente passei por aqui, subi, peguei o item aqui e virei a câmera. Aí eu vi o baú ali, ó. Falei, opa. Onde está a passagem? Muito bem. Deixa eu ver se por aqui dá para voltar. Se eu não tiver feito a coisa certa vai ser chato ter que girar tudo de novo, né? Ah. Bem, tem água aqui e tem essa água aqui que tem uma estátua dourada. Beleza. A água... A água desce numa velocidade. Ah, não dá para atravessar. Para abrir o portão? Tá bom. Hã? Como é que eu pego aquele baú ali? Ah, aqui. Opa, não é não. Ah. Tem que fazer a volta. Será que essa aqui é a pedreira que eu falei? É que eu realmente não lembro, não fiz jogada de preparação. Deixa eu ver. Ah, ali aqui. É, não estava tão escondido, né? Não estava tão escondido assim. Vamos embora. Ué. Eu achava que dava para descer por aqui. É, jogo. E eu peguei o baú com todo cuidado, cara, para não cair. E não dava para cair. E umas limitações desse jogo que não era para ter, né, cara? Não. Ai. Deixa eu interagir com essa estátua aqui. Ah, aqui a gente já mexeu. Ué. Ah, tá. Tem que ir para lá. É o caminho de cima. Ah, beleza. Dia de mana. Dia de mana e aparece a foto da fada e eu da primeira vez não desconfiei. Isso era um spoiler do jogo. Eu já expliquei para vocês, né? Oi. Ah, faz. Ah, esse aqui era o pedacinho do mapa lá que eu tinha visto. Ah, mas achei que era outro lugar. Dá para subir aqui? Não. Tem alguma coisa embaixo? Tem. Embaixo tem os meus amigos presos. Rapaz, mas os grupos de inimigos aqui estão... A máquina pegando pesado com os inimigos desse lugar. Pelo que eu estou vendo, a Angela está usando os especiais de nível 1. Ela não vai nem acumular cristais para o nível 3. Ué, acabou o cenário? Onde é que eu tinha que ter entrado? Ah, está ali. E não existe uma entrada desse lado, né? Não tem. Ainda bem que eu não sou obrigado a lutar contra vocês. Cara, não tem outra estátua de save? Ah, mas eu estou com a... A gente está bem, a gente está bem. Tem que usar os especiais de nível 3 antes de recuperar os cristais. Só que eu não sei se esse chefe aqui vai dar chance. Como será que é o especial de nível 3 da Charlotte e do Kevin? Tomara que seja algo diário. Eu lembro que esse chefe aqui demorou para... Eu tive dificuldade com ele. Ah, inimigo que fica desaparecendo. Não! É um combo. Ainda bem que está pegando, pelo menos. Boa! Boa! Ladrão! Alcança ele, pelo amor de Deus. Ah, o dele é de área. É, o bicho fugiu. Vai demorar um pouquinho para a gente descobrir qual é o verdadeiro dano desse especial aí. A impressão ou o dano que esse chefe está causando na gente é bem baixo? Cadê a minha magia de recuperação melhor aqui? Ah, essa que é a vantagem? Isso, não foge. Mas ele vai fugir, né? Ah, mas não fugiu a tempo. Vai, vai, vai. Ataca, ataca, ataca. Mata, mata. Nossa, ela não acertou. Não! Ai... Ele vai causar um dano gigante na gente, cara. Ah, ela usou o automático. Olha! Isso aqui é o normal? Não. Usa o normal. Eu usei a magia errada. E eu só tenho uma gente para voltar a vida de todo mundo. Tá bom, usa um... Cara, o jogo deu clique duplo. Que sacanagem. Agora eu me lembrei porque que eu odeio esse chefe. Pelo menos parece que ele perde mais vida desse jeito aqui, né? Cuidado. Agora eu só tenho uma magia de recuperação que volta a vida de todo mundo. Eu não tenho a normal. Eu perdi a normal. Bem... Eu perdi a normal. Bem... Ainda bem que ele apareceu apontando para o lado errado. Deu para pegar bastante cristal. Deu para pegar bastante cristal. Agora temos uma cura tripla aqui e as coisas estão diferentes. cteira. Qualquer! Comenta que o jogo vai fazer? Uh... Cara, ele prepara o super ataque... Tudo comprou OblastThen曜, um super ataque francesco. Tive bem que a gente tá descer com Flores. Ainda é muito importante que ele cerca de pôdeITA. Ah, o bicho vai lá para longe, que safado. Pelo menos toma esse especial na cara, vai. Uh, escapei na sorte. Isso. Corrige a direção. Beleza, mas eu tive que fazer o especial manualmente, senão não ia dar tempo. Essa luta foi bem menos horrível do que o chefe da floresta. Rapaz, dois níveis durante o vídeo todo. Hum, nós voltamos para o começo? É, pelo menos assim a gente já pegou tudo. Beleza. Não tem nenhuma cutscene, né cara? Quando você termina essas dujons aqui e acaba o evento. Vamos ver se dá para comprar alguma coisa agora. Uh, onze mil, só dá para comprar um. Ah, a Charlotte não tem uma arma mais poderosa para ela. Tá, vamos comprar uma arma forte para o Kevin. Ipa, deixa eu ver. A garra antiga dele. Aqui eu devo ter pegado durante a fase, né? Hum, não serve para ninguém. Recuperei. Será que foi o bastante? Hum, não tem. Não tem nenhuma arma que eu precise. Dá para comprar pelo menos um acessório ou dois aqui, com sorte. A Charlotte já está... Ah não, tem um acessório bom aqui para ela. Vai aumentar dois pontinhos de cada coisa, mas está bom. Muito bem. Onde é que está o save desse lugar? Para a gente não ter que ficar dando muitas voltas. No próximo vídeo a gente já começa aqui e saímos com o tamborim e vamos para a próxima dujons. Se a gente ficar indo para o reino da árvore toda vez, isso aí é mais demorado. E aqui... A gente já usa aqui e acabou, não tem? Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage de Jesus do Cat. O link está aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. E aí E aí E aí E aí